aí sim você vai para uma fase que é uma fase onde você vai ter uma causa para lutar e eu digo que você tem uma causa quando você se torna um rebelde agora estou incomodado no mercado agora eu entendi que a minha empresa tem um significado estou conseguindo já perceber isso e aí você precisa propor algo novo para esse mercado uma coisa que está de uma certa forma impactando negativamente a sociedade e o seu mercado está diretamente afetando isso e aí você tem uma causa para lutar e nessa causa você tem uma nova proposta e essa nova proposta se torna o seu propósito o seu propósito é o seu porquê o porquê agora essa empresa existe você cria um movimento seja os seus colaboradores sejam seus clientes seja seguidores você vai montar uma comunidade convocar pessoas que compreendem entendem aquilo que você está querendo modificar e para eles faz todo sentido